No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de outubro. Chegamos naquele momento de recapitular as leituras do último mês e eu já adianto que fiquei muito feliz com os livros que eu li em outubro e eu já vou explicar o porquê. Antes da gente começar, vou dar os recados de sempre e pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube da Manita. Se você quiser fazer parte do meu clube de leitura ou quiser saber mais sobre o projeto, tem tudo aqui no link da descrição do vídeo. E antes da gente começar a falar sobre as leituras de outubro, só vou deixar um recado sobre o clube, inclusive, que é a nossa leitura de novembro, que é o Fique Comigo, um livro que eu estou para ler já tem muitos anos, um livro que sempre chega ali nas semifinais das votações para a leitura do clube, que enfim conseguiu vencer, então vai ser a nossa leitura de novembro. Ele é um livro pequeno, mas que promete muitas emoções, eu estou bem animada para fazer essa leitura. Se você quiser ler com a gente, como eu falei, o link do clube está aqui na caixinha de descrição do vídeo. Bom, então, antes de falar sobre as minhas leituras, eu vou fazer aquela observação que eu faço todo mês e que quem assiste todos os vídeos de leitura tem que ver, né? Não tem jeito, porque eu vou sempre repetir. Que é, o importante não é o quanto a gente lê, e sim a qualidade dessas leituras, né? E quando eu falo de qualidade, eu quero dizer o prazer que a gente teve fazendo essas leituras, o que a gente aprendeu, o quanto essas histórias tocaram a gente, mexeram com a gente, enfim, né? Não tem nada a ver com quantidade. E o motivo pelo qual eu fiquei feliz com as minhas leituras do mês foi que, pela primeira vez em três anos, né? Eu fiz só leituras trevosas em outubro. Esse era um costume, né? Que eu tinha, que eu tinha até 2022. E aí, em 2022, o meu filho nasceu, né? Em setembro, então em outubro eu ainda estava, né? Enfim, tentando entender o que estava acontecendo e fui lendo simplesmente o que eu precisava ler. E, no ano passado, eu estava ainda, né? Numa relação ainda estremecida com as leituras, e eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso pra vocês. Mas, enfim, e aí fui lendo o que, né? O meu coração pedia, né? Sem pensar se era um livro trevoso ou não. E aí, chegou esse ano e eu também não tinha plano, né? De fazer uma TBR trevosa. Eu não faço mais TBR, né? A lista de livros pra ler. Eu sempre tenho a leitura do clube pra fazer, a leitura do mês. E, às vezes, tem uma publicidade ou outra. E aí, essas são as minhas leituras, entre aspas, obrigatórias. O resto é o que o coração mandar. E aí, no início do mês, eu estava lendo As Irmãs Blue, da Coco Mellers, que é um livro que eu quero muito ler. E aí, eu cheguei em 30%. Não estava me sentindo muito conectada com a história. Não sei se pelo livro em si ou se pelo momento. E eu senti que eu queria, na verdade, fazer uma leitura trevosa. Então, eu decidi pausar As Irmãs Blue, que inclusive foi bom, porque ele vai ser a nossa leitura de dezembro no clube. Então, se você quiser fazer essa leitura, né? Já vai se adiantando aí pra ler com a gente. E, enfim, então eu vou ler ele depois de qualquer maneira. E não é que eu não estava gostando. Eu estava gostando. Eu só não estava gostando tanto quanto eu esperava. Mas 30%, querendo ou não, ainda é pouco, né? De um livro que é relativamente grande. Então, eu decidi pausar para retomar depois. E ler o que meu coração estava pedindo, que era um livro trevoso. E aí, depois de terminar a minha primeira leitura do mês, trevosa, eu só quis ler outras coisas também de terror ou do tipo, mistério e tal. E assim foi. E terminamos o mês, então, com leituras trevosas. E isso me deixou feliz, porque foi uma coisa natural, né? E uma coisa que me reconecta com a pessoa que eu era antes, né? Da minha vida mudar. Então, eu sempre falo assim, a maternidade é um processo bem intenso. Porque a gente sabe que a gente não é mais aquela pessoa. E eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era antes. Eu gosto da pessoa que eu me tornei. Só que é claro que tem coisas que ainda estão se encaixando. E quando a gente tem esse momento de reencontrar um pedaço da vida anterior, né? Como eu chamo, é gostoso, sabe? É como a gente reencontrar um pedaço da gente mesmo. E eu acho que é isso. Então, independentemente das leituras, do gênero, enfim, foi tudo muito natural e foi isso que me deixou feliz, né? Reencontrar mais esse pedacinho de quem eu era e quem eu ainda sou. Então, comecei o meu mês com o Massacre da Família Hope. Que, desde que chegou aqui, eu quis muito ler. E aí, é ele que estava me chamando, né? Nesse momento que eu estava lendo As Irmãs Blue. E ele que estava ali, ó, vem ler, vem me ler. E aí, eu falei, bom, tudo bem, eu vou pegar pra ler. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. Pra quem quiser saber mais, é um vídeo sem spoilers. Depois tem spoilers, mas eu aviso antes de começar a dar spoiler. Então, vocês podem assistir tranquilamente. E foi um livro que eu gostei. Bom, antes de mais nada, vamos falar sobre o que é, né? Aqui a gente conhece a família Hope, né? A família inteira foi assassinada e só sobrou uma pessoa. Que é a Lenora. Muitos anos se passaram, desde o assassinato, né? A Lenora tá na cama. Ela não tem os movimentos do corpo, só do braço esquerdo e tal. E aí, ela recebe uma nova cuidadora. Que é a Kitty. E aí, a Kitty, ela também tem um passado aí, meio conturbado. E ela quer descobrir qual a verdade, né? Sobre a noite desse massacre. Se a Lenora realmente é a culpada. Se ela realmente assassinou a família inteira. E aí, ela começa a se embrenhar, né? Nessa história. E a descobrir alguns segredos aí, né? Coisas que ela não estava esperando. Eu gostei da leitura. Foi aquela leitura que a gente devora. Porque a gente quer saber o que tá acontecendo. O que aconteceu. A gente quer entender, né? A verdade sobre a história. Mas, como eu falei no vídeo que eu gravei. Eu achei que teve muitas reviravoltas. Eu sei que falando assim, parece estranho, né? Mas, como eu falei também nesse vídeo, eu gosto mais, mesmo em thriller, de reviravoltas que podem ser menos surpreendentes, assim, menos chocantes, né? Menos inesperadas. Mas que sejam mais construídas. E eu prefiro que tenha menos reviravoltas. E que elas sejam construídas, né? Do que ter um monte de reviravolta que você já nem sabe mais onde você tá direito, né? Então, isso me incomodou em O Massacre da Família Hope. Que eu senti que o autor escondeu muita coisa da gente pra poder se surpreender no final. Pra poder chocar no final. E, né? Claro que é um direito do autor. É um estilo. É um recurso. Mas não me agrada pessoalmente como leitora. Então, foi uma leitura gostosa. A atmosfera desse livro é muito legal, assim. Tem alguns momentos que dá até um medinho, assim, de terror mesmo. E foi uma leitura muito gostosa. Um passatempo gostoso. Mas, pra mim, foi isso. Um thriller pra você se entreter. Pra você passar o tempo, realmente. Pra você ficar absorta naquela leitura. Mas, nada que acrescente muito, né? E eu acho que é meio que a proposta dele. Então, tá tudo bem. Mas, só deixando claro, assim, que eu gostei. Mas, que pra mim, não foi aquele thriller arrebatador. Que eu achei que poderia ser. Quando eu peguei esse livro. Eu achei que ele teria um lado mais intenso, assim, em relação a dramas familiares e tal. E não teve. E, então, isso me deixou um pouquinho, assim, decepcionada. Mas, claro, era uma expectativa minha, né? Ninguém disse que ia ser assim. Eu que criei isso na minha cabeça. E, em relação a, realmente, os mistérios e tal. Eu acho que é isso, assim. Pra quem gosta de um monte de reviravolta. De ser surpreendido e tal. Vai ser uma ótima leitura. Mas, pra quem, assim, como eu, preferir algo mais construído. Mais sutil. Vai ficar um pouco incomodado, também, com essa questão. Mas, eu recomendo a leitura, assim. Não se tornou um favorito do gênero, nem nada. Mas, eu acho que vale fazer a leitura. Principalmente, se você gosta desse gênero. Depois, eu fui ler Como Vender Uma Casa Assombrada, do Grady Hendrix. Que era um livro que eu queria muito, muito ler. Eu já tinha lido O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, né? Em 2021. E tinha gostado bastante. Foi um livro que me surpreendeu. Porque eu esperava um livro de terror. Com um pouquinho de humor. E tem tudo isso. Mas, ele também tem um contexto social interessante. Um contexto histórico interessante. Ele se passa nos anos 80. E o autor recriou todo esse contexto. E também trouxe algumas questões de classe. Além da própria questão da amizade. Da força da amizade. Então, foi uma leitura que eu amei. Então, eu estava com altas expectativas para essa daqui. E também porque, aqui, eu sabia que ia ter, realmente, os dramas familiares. Que ia ter outros temas que eu gosto. Então, vamos lá. Em Como Vender Uma Casa Assombrada, a gente conhece os irmãos Mark e Louise. E eles se detestam. Tem uma péssima relação. Mas, eles precisam se reunir mais uma vez quando os pais morrem. E eles precisam vender essa casa, né? Só que, quando eles começam ali a mexer na casa. E a preparar tudo para fazer essa venda. Eles percebem que a casa não está vazia, né? E que ela não quer ser vendida. Então, aí, começa tanto o lado do terror, né? Porque essa casa está assombrada, será? Pelo porquê, né? Esses são os mistérios. E tem bastante cena, assim, de terror mesmo. Que eu acho que entrega, né? Aquilo que nós, leitores do gênero, gostamos. Mas, também, tem o lado do drama familiar. Porque, enquanto eles vão, Mark e Louise, vão mexendo na casa. Mexendo nas coisas que foram dos pais. Que fizeram parte da infância deles. E, também, né? Tentando entender o que está acontecendo nesse lugar. Eles acabam tendo que trabalhar essa relação. Tendo que falar sobre segredos. Sobre traumas do passado. Sobre, né? Questões aí que foram perturbando, né? A relação deles ao longo dos anos. Então, tem essa relação de irmãos muito forte. Né? Um drama familiar bem intenso nesse sentido. E, também, fala sobre luto. Fala sobre a própria dor da perda. E, sobre outras coisas em relação à família. Então, pra mim, assim, foi um livro muito completo. Porque tem o terror. Tem essa irreverência. Que eu acho muito o estilo do Grady Hendrix. E tem essa questão do drama familiar muito forte. E, ainda, fala de luto, né? Que é um assunto que eu sempre gosto de ler sobre. E, eu acho que o autor foi muito bem em retratar tudo isso. Eu também gravei um vídeo aqui no canal. Pra vocês assistirem. Ficou uma resenha bem completa. Porque, eu realmente, me empolguei. Porque, eu gostei muito do livro. Quis falar sobre muitas coisas sobre ele. Não tem spoilers também. Então, vocês podem ir lá ver. E, esse aqui, eu acho assim. Os livros do Grady Hendrix. Eles não são pra todo mundo. No sentido de que. Ele tem um estilo muito específico. Que, talvez, não agrade todo mundo. Não agrade a maioria. Mas, eu acho que vale a pena tentar. É uma leitura bem fluida. Apesar de ser um livro grande. E, eu acho. Apesar de ter gostado mais desse. Que o Exorcismo da Minha Melhor Amiga. É uma leitura mais. Como eu posso dizer? Mais democrática. Que, eu acho que pode agradar mais pessoas. Então, de repente. Se você quiser conhecer a escrita do autor. Se quiser começar pelo Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Talvez seja uma boa ideia. Mas, eu amei muito esse livro. Com certeza. Um dos favoritos do ano. Depois, eu fui ler. A nossa leitura do mês. No clube. Que foi o Bebê de Rosemary. Do I.R. Levin. Esse era um livro. Que eu já queria muito ler. Faz tempo. Na verdade. Por ser um clássico. Eu já assistia ao filme. E, é um clássico. Tanto da literatura. Quanto do cinema. Ainda mais do cinema. Então, eu já tinha muita vontade de ler. E, eu recebi essa edição. Linda, maravilhosa. Aqui. Quando eu estava grávida. Então, eu achei que não era um momento propício. Para fazer essa leitura. E, eu estava certíssima. Tá? Se você tem vontade de ler. E, está grávida. Eu recomendo fortemente. Que você não faça essa leitura. Porque, ela é densa. E, tem algumas coisas. Que, que são realmente gatilhos. Não é só o fato da personagem estar grávida. Sabe? Tem coisas que são realmente sensíveis. Então, espera um pouquinho. Que não custa nada. O livro vai continuar ali. E, depois, você lê. Mas, eu gostei bastante desse livro. Eu acho que, em partes. Ele foi exatamente o que eu esperava. E, por outro lado. Também me surpreendeu. Antes de falar exatamente sobre o que eu achei. E, tudo mais. Eu queria fazer uma ponderação aqui. Que, eu até gravei. Né? Gravei um vídeo. E, postei no Instagram. Sobre isso. Porque, eu acho sempre importante. Falar sobre essa questão. Que é a importância. Da gente contextualizar. As nossas leituras. Eu fui fazer a pesquisa para esse livro. Porque, antes do início das leituras do clube. Né? Eu faço um materialzinho extra. Assim. Só para o pessoal se situar. Saber quando o livro foi lançado. Se tem alguma curiosidade. Alguma coisa específica sobre ele. E, aí, quando eu estava pesquisando sobre o bebê de Rosemary. Eu vi que algumas pessoas acham. Que essa narrativa já não funciona mais. Hoje em dia. Tanto do livro. Quanto do filme. E, por um lado. Eu até entendo. Embora eu não concorde exatamente. Mas, o que eu acho que é importante. A gente pensar nesse caso. Primeiro. O fato de que. Esse livro já é bem antigo. Né? Ele foi publicado em 1967. E tudo era muito diferente naquela época. Né? Então, é claro. Que algumas coisas da narrativa. Ou até alguns aspectos da história. Já estão. Entre aspas. Assim. Defasados. Né? Então, eu acho que a gente tem o direito de não gostar. É claro. Né? De falar. Olha. Essa narrativa não funcionou para mim. Eu acho que poderia ter sido assim. Assim. Assado. Mas, a gente precisa lembrar do momento em que esse livro foi lançado. Né? Não só do ano em si. Mas, o que estava acontecendo. Qual era o cenário. Assim. O contexto. Né? Às vezes político. Histórico. Qual era o cenário literário. O que as pessoas estavam lendo. O que estava sendo lançado naquela época. O que essa história trouxe de inovação para o gênero. Né? Ainda mais quando a gente fala de clássicos. Que não são clássicos à toa. A gente tem todo o direito de não gostar. Mas, eu acho que a gente precisa entender todas as questões que envolvem um livro. E isso, eu acho que enriquece não só a experiência com aquele livro específico. Como também a gente como leitor. Porque, né? É um conhecimento que a gente está ganhando ali. Então, eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Não para falar. Não para você mudar de ideia. Ah, agora eu gostei do livro. Não é isso. Mas, para entender o valor dessa obra. E eu acho que em O Bebê de Rosemary, a gente precisa fazer esse exercício. Então, assim, o livro tem uma história previsível. Eu acho que aí são duas coisas. Eu entendo. Realmente não é uma coisa que surpreende. Mas, assim, a gente está falando de um livro de 1967, que já é bem antigo. E que tem um filme muito famoso. E esse filme, mesmo que você não tenha assistido, é assim como Psicose. São reviravoltos, são plot twists, revelações que são meio de domínio público. Já a gente não tem mais controle sobre isso, né? Tem meme, tem piada, tem referência. Então, é difícil a gente fugir. E mesmo que a gente não saiba objetivamente o que aconteceu na história, a gente tem uma ideia, né? E aí, quando a gente vai ler, a gente já vai contaminado por essa ideia. Então, essa é uma questão sobre esse ponto da previsibilidade. E a outra questão é, voltando aí no ponto, né? Do momento em que o livro foi lançado, que a gente precisa pensar que esses livros, assim, eles influenciaram muitas obras que vieram depois, né? Então, às vezes, um livro que você gostou hoje, um livro contemporâneo, foi inspirado numa obra como Bebê de Rosemary. Eu vejo muito isso sobre a Agatha Christie. Algumas pessoas falam, ah, mas foi muito previsível. Ah, não sei o quê. Mas, gente, a mulher escreveu esses livros há muitos anos. Ela foi uma pioneira do gênero, não só do gênero, mas também como uma mulher escrevendo sob o próprio nome, não o pseudônimo masculino. Então, assim, hoje pode ser que você desvende os crimes, porque, né, já muita coisa rolou debaixo ali da ponte do mistério, do thriller, do suspense, do romance policial. Mas imagina naquela época. Eu acho que é importante levar tudo isso em consideração. Dito tudo isso, eu gostei do livro. Achei que, mesmo sem pensar nessa questão da época em que ele foi lançado, foi uma leitura bem fluida, foi uma leitura interessante que prende. E o que me surpreendeu, ah, e só mais uma coisa sobre Bebê de Rosemary, acho que vocês sabem, né, que ele fala sobre satanismo. E hoje, assim, a gente tem várias histórias que falam sobre isso, né, não é algo que, no geral, assim, causa aquele choque. Mas a gente tá falando de 1967. Imagina um livro falando sobre satanismo, trazendo a figura sagrada de uma mulher grávida nos anos 60, né. Eu acho que foi uma coisa, acho não, tenho certeza que foi uma coisa muito ousada, muito inovadora pra época. Então, é mais um pontinho que o Ira Levin ganha aí com esse livro. Agora sim, vou falar sobre os pontos que me surpreenderam, né. Eu esperava esse livro sobre satanismo, sobre a mulher grávida ali, tentando entender o que tá acontecendo, né. Mas o que eu encontrei foi algo mais profundo, né, eu acho que o autor aqui, ele traz uma história muito simbólica sobre o corpo da mulher em si, né. Tem uma cena que eu não vou falar qual é, que pra mim foi bem chocante, porque eu não lembro de ter no filme. E foi uma cena forte, sabe, que eu acho que ilustra bem essa questão do quanto os homens acreditam que eles são donos dos corpos das mulheres, né. E isso, não só nos anos 60, mas infelizmente até hoje. Só que hoje a gente fala sobre isso, a gente tem consciência disso, né. Acho que essa foi a principal mudança, né. Então, me deixou bem chocada essa questão. E depois também, né, na relação da Rosemary com o médico, eu acho que ele é bem condescendente com ela. Claro que tem outras questões ali, né. Mas, no geral, assim, eu não acho que é tão diferente, né. Claro que ali é uma coisa extrema, mas, falando no geral, não acho que é tão diferente do que a gente vê ainda hoje em dia. O quanto as mulheres grávidas são tratadas com condescendência pelos médicos, né. Então, todos esses pontos, assim, e outras coisas que abordam o machismo e até um pouco de questões de gênero, me surpreenderam. Porque nós temos aqui um homem escrevendo, né, um livro em 1967, trazendo essas questões de uma maneira que eu achei bem contundente, assim, bem pertinente. Então, isso me surpreendeu bastante. E, por fim, a gente tem o desfecho que eu gostei, é o tipo de fim que eu gosto. E que deixa margem aí pra interpretação da gente. E isso só é possível justamente pela construção que vem de todo o livro, né. Então, eu gostei. Acho que, além de ser um final interessante, literariamente falando, porque deixa, né, as coisas ali no ar e você pode interpretar tanto pra um lado quanto pro outro. Eu acho ele um final simbólico também, mas não tem como eu desenvolver muito essa questão sem dar spoiler. Então, vou parar por aqui, mas fica a recomendação aqui dessa leitura. E aí, depois eu li um livro que ainda não foi lançado, que é Um Animal Selvagem, do Joel de Kerr. Esse livro aqui, eu fui convidada pela Intrínseca pra fazer a leitura. Mas ele já vai ser lançado agora no dia 4, se não me engano. Então, né, o embargo aí é coisa, questão de dias. Então, vamos lá, Joel de Kerr. Eu já li bastante coisa do autor. Eu comecei com A Verdade sobre o Caso Harry Keber, que eu gostei bastante. Mas faz muito tempo que eu li. Acho que hoje eu teria algumas ressalvas, né. Eu li em 2015. Depois eu li o livro dos Baltimore, que eu gostei bastante, que não é romance policial. E ele é um companion book, da verdade, sobre o Caso Harry Keber. Então, se você quiser ler, eu recomendo que você leia o Harry Keber antes. Não é obrigatório, mas eu acho mais interessante, porque o livro dos Baltimore, ele conta a história do Marcus Goldman, que é um dos protagonistas de A Verdade sobre o Caso Harry Keber. E embora o livro dos Baltimore traga acontecimentos anteriores, né, a Harry Keber, eu acho que é mais legal quando a gente já sabe, já conhece o Marcus Goldman desse outro livro. Então, né, fica essa dica pra fazer a leitura nessa ordem. E eu amei o livro dos Baltimore, é o meu favorito do autor. Depois eu li o Desaparecimento de Stephanie Mailer, que foi o número 1 do nosso saudoso Clube dos Intrínsecos. E esse eu gostei, mas não ficou, assim, muito no meu coração. E depois eu li o Enigma do Quarto 622, que eu gostei da leitura em si, mas que o final, assim, as reviravoltas, eu não amei muito. Eu achei que a gente precisa ali de uma boa vontade muito grande pra, sabe, embarcar no que o autor tá propondo. Mas foi uma leitura divertida. Então, dele eu só não li o Caso Alaska Sanders, acho que é esse o nome, né, e que saiu mais recentemente. E o Último Ano de Nossos Pais, que é o mais antigo. Mas aí eu fui convidada, então, pela Intrínseca pra ler Um Animal Selvagem. E eu gostei. Esse livro não é um thriller, tá? Ele é mais um romance... O Joel Dicker, ele vai mais pro lado, né, do romance policial, só que ele tem uma escrita muito fluida. Então, às vezes, faz parecer que a gente tá lendo um thriller, né? E ele traz os crimes, os desaparecimentos e tal. Então, esses dois gêneros acabam meio que se misturando ali na obra dele. Mas esse aqui eu achei bem romance policial, embora também seja um page-turner, né? Que a gente fala que é quando a gente não consegue parar de virar as páginas pra saber o que vai acontecer na história. E aqui eu achei legal que não tem morte, né? Assim, não tem assassinato, não tem desaparecimento, ele trabalha outros tipos de crime, né? E como o título já sugere, aqui o autor, ele fala muito sobre os nossos instintos, né? Sobre coisas, impulsos que a gente talvez não consiga controlar, não sei. Acho que existe também essa discussão ali, meio implícita nessa história, se são realmente impulsos que a gente não consegue controlar, ou se a gente deveria conseguir controlar, ou até que ponto a gente poderia controlar. Então, é uma leitura bem interessante. E assim, é um livro em que ele foca em dois casais, né? No Greg e na Karine, que são um casal de classe média e tal, e na Sophie e no Arpede, que são um casal rico, né? De classe alta e tal. De alguma maneira, os caminhos desses dois casais, né? Se encontram, e aí que começa a história. E aí a gente vai conhecendo esses instintos de cada um, os segredos, o passado, né? As questões que cada um traz ali, e aí vai se desenrolando um festival de revelações. E o que eu gostei nesse livro, além de explorar essa questão do nosso lado selvagem, né? Dos nossos instintos, é que ele realmente traz essas reviravoltas construídas, né? Como eu falei sobre o massacre da família Hope, eu acho que aqui o Joel de Kerr, ele conseguiu realmente ir construindo a história, e nesse caminho surpreender. Porque esse sempre foi um ponto que me incomodou um pouco na obra dele, né? De ter muita reviravolta, e você tá ali tentando entender uma e já tem outra, e como eu disse, eu pessoalmente não curto isso. E eu acho que aqui o autor não fez isso, ele realmente construiu uma história, ele realmente construiu uma trama ali de segredos e revelações, e nessa esteira aí a gente vai andando, e vai descobrindo tudo meio que de forma natural, né? Então, eu achei bem interessante essa construção da história, e como eu falei, é uma leitura muito fluida. Então, pra quem gosta de romance policial, com essas reflexões um pouco mais profundas, acho que a gente poderia dizer, esse livro é uma ótima pedida. E aí, por fim, eu achei que não ia dar tempo de terminar outro livro esse mês, mas consegui, que foi o Desenhos Ocultos, um livro que eu já queria ler faz tempo, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam dessa capa, mas eu acho ela o máximo, porque eu acho ela super macabra, né? Esse desenho infantil com essa presença ilustre aqui. Então, é uma capa que eu gosto bastante, eu ganhei esse livro já tem alguns anos, mas estava esperando, né? Na verdade, eu acho que eu ganhei ele quando eu estava grávida, ou um pouquinho depois, enfim. Então, eu fui guardando ele para o momento oportuno, e aí, quando eu terminei O Animal Selvagem, eu decidi pegar ele, então. E assim, em primeiro lugar, foi um livro que entrou muito na minha cabeça, né? Quem viu os meus stories esses dias, eu estava meio mexida aí, porque esse livro, ele tem um hit muito de filme, ele é um filme, ele poderia ser adaptado do jeito que ele é, porque ele já é um roteiro pronto. E ele é muito visual, literalmente, né? Até porque ele tem os desenhos, deixa eu achar aqui um desenho, ele tem os desenhos da criança e tal, então, é literalmente um livro visual, mas ele tem algumas cenas bem intensas, assim, de terror mesmo, e pendendo para o lado sobrenatural, não vou dizer se é sobrenatural ou não, mas, né, tem essa aura, então, realmente, que é o que mais mexe comigo dentro do terror, então, eu fiquei bem tensa, eu tive pesadelo, eu acordei, não tive pesadelo, mas eu acordei de madrugada, aí fiquei pensando no livro, aí fiquei com medo, aí não conseguia dormir, então, assim, foi bem intenso. E, então, para quem gosta de terror e procura aquele livro que faz a gente realmente ficar com medo, esse aqui é uma boa opção. Aqui a gente conhece a Mallory Quinn, que é uma ex-viciada, né, em recuperação, e aí ela vai trabalhar como babá para os Maxwell. E aí ela conhece o Ted, né, que é um menininho que faz esses desenhos. E aí ela começa, né, a ficar intrigada com esses desenhos, começa a acreditar que realmente tem uma presença, né, sobrenatural ali na casa, e começa a querer descobrir a história, se existe uma história ali, né, que precisa ser contada, e que esse fantasma estaria tentando contar para eles. Claro que um monte de coisa vai acontecendo no meio, né, tem essa questão dela do vício, que eu achei que até que foi bem trabalhado e tal, então, outras coisas vão se desenrolando ali no meio, né, o autor vai dando algumas pistas para a gente, eu tinha várias teorias, não acertei exatamente, mas pesquei algumas informações, que é o que eu gosto, né, eu não me importo muito com, ah, se acertei ou se não acertei, eu gosto de ser surpreendida, mas eu gosto disso, né, de que vem essa construção de que o autor vai dando pistas para a gente, que ele não tire uma coisa ali da cartola do nada. Então, eu gostei da construção de desenhos ocultos, e assim, eu sei que o final desse livro divide opiniões, e eu terminei de ler ele ontem à noite, então, ainda estou pensando, não conversei com ninguém sobre, então, ainda estou pensando. Eu acho que eu gostei até do final, porque as coisas se amarraram de uma forma, e realmente surpreenderam, né, desse jeito que eu falei, com essa construção dos fatos e tal. Mas, alguns pontos me incomodaram também, que eu acho que a gente precisa, né, mais uma vez, embarcar na do autor, e eu acho que isso faz parte do gênero do terror, do thriller, mas tem que ser feito de um jeito, assim, tem que ser bem feito, né, e acho que desenhos ocultos foi bem feito, mas deixou ali algumas pontinhas que você tem que estar de bom humor para deixar passar, sabe? Mas, no geral, eu gostei. Eu só acho que, no final, o livro perde essa aura sobrenatural, e não estou dizendo que perde essa aura sobrenatural, porque não é sobrenatural, ou porque é, tá? Tipo, não estou revelando nada aqui. Só estou dizendo que eu acho que ele vem numa pegada bem sombria durante toda a leitura, e no final, eu não sei, as coisas meio que, não sei se é porque o ritmo é mais corrido, ou se tem menos sutileza, eu não sei, só sei que, no final, eu acho que perdeu essa atmosfera, né, que era o que eu estava gostando mais, assim, então, perdeu um pontinho ali comigo, mas, no geral, eu gostei bastante, achei uma leitura bem trevosa, assim, bem, né, com essas cenas bem assustadoras, que realmente mexem com a gente, que entram na nossa cabeça, justamente por ser muito visual, né, como eu falei, e, independentemente de gostar ou não, né, do final, assim, eu acho que ele foi bem original, então, se você está procurando uma leitura assustadora, desenhos ocultos é uma boa opção para você, então, essas foram as minhas leituras de outubro, eu fiquei muito feliz, né, como eu falei, porque foi um mês em que eu só li livros trevosos, porque eu queria, né, eu fui, eu terminava uma leitura e pensava, o que eu quero ler agora, e aí vinha na minha cabeça outro livro trevoso, então, eu fiquei feliz, né, com esse reencontro comigo mesma, e quero saber se vocês já leram algum desses livros, se vocês leram o que vocês acharam, e também quero saber o que vocês andaram lendo por aí no último mês, e hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí